A rima cê vai trazer, e a rima o basque trouxe Enquanto cê tá se garantindo com a semana que vem eu me garanto hoje Essa aqui é a diferença, desse jeito agora cê desacredita Lembra no segundo round eu disse, eu tô pronto aqui pra qualquer fita Vicky V, vai começar, são 30 segundos, parceiro, socorro Vicky V, começa, são 30 segundos, já levanta a mão pro alto aí Levanta a mão pro alto, eu quero ver se tem energia Ele quer matar a mão, grita o quê? Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral, levanta a mão geral Tem dois embe se rimando e só um sai campeão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Só dois embe se rimando e só um sai campeão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Geral levanta a mão, mas o basque levanta a pata Eu vou dizendo é que minha rima que destaca Porque você sabe que na minha rima não tô de bobeira Cê levanta a pata, porque cê tá carregando a coleira Com seu nome, parece um cachorro Só que eu vou dizendo, não se conforme é que não tem supano Não tem adorno, mas você sabe né sublime E agora eu vou dizendo é que meu rap só anime, só anima Esse beat é bom pra cantar, mas ele não é bom pra poder atacar Mas foda-se, se eu tô aqui é pra improvisar Eu não quero te alegrar, eu só quero te entreter Eu só quero aqui entreter até você Porque você sabe que o verso é oriundo Não sou boa do ataque, mas prepara pro segundo Eu não quero te alegrar, eu vou dizer que eu vou dizer Rô, 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 rô Ah, 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 ah Vim mais de três, dois, um, rô, rô Ô Bikivi, tá hora legal, não preciso fazer nada Você admitiu que cê rimou mal Mas tá suave, cê fala uns bagulho, mal viagem Eu levanto a pata, porque meu filho é selvagem Eu não tô de coleira e não levanta a pata O nome na corrente é pra você, anota a placa De quem te atropelou, então cê entendeu? É muito clichê falar do nome, falar de eu De falar de quem eu sou, falar do que eu deixo de fazer Ou você também falar sobre você Tenta fazer um ataque mais criativo Porque realmente cê é ruim no ataque Também é ruim no improviso Aí fica difícil, no ataque na resposta Se cê não produz um ataque, também vai sua volta O que você vem falar, o argumento que vai criar Mesmo se no segundo round eu não atacar Não me preparo pro segundo, porque eu rimo na hora Eu me preparo pra rimar, meu mano A vida é agora E aí família, muito barulho pra esse primeiro round? Ai que vai, que bonita, nossa Cês ouviram acima, sejam justos Quem não gostou, palminha Muito barulho a minha direita para Vic V Muito barulho a minha esquerda para Basque 1x0 Basque, mas avisar pra ele que tudo que vai E quem terminou? Segura o pitch, Adder Só vai soltar quando tiver todo mundo com a mão pro alto Daquele jeito, daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito É o DJeler do Spring O melhor dever de São Paulo, você sabe que é doido. Levanta uma geral, levanta uma geral. Levanta uma geral, levanta uma geral, levanta uma geral. Aqui atrás é a Batalha da Leste. Bate essa mina no trepe. Bate essa mina no trepe. Bate esse cara no trepe. Bate esse cara no trepe. Bate esse cara no trepe. Vamos que vamos, vamos que vamos. Abaixa um pouco o beat, chega a Dorito. Vim que vim sem maldade, eu sou real e sou vagabundo. Você falou que cê rimou mal no primeiro, pra mim me preparar pro segundo. Só que eu nasci preparado, vim de um lugar que vários até desacredita. Pra mim chega onde eu cheguei, eu tive que nascer pronto pra qualquer fita. Cê entendeu como que é? Mano, eu até te respeito, mas vai ser difícil. Você ganha de mim, falando essas imagens desse jeito. Porque você até cita a corrente, você até aqui falou do ouro. Eu posso até escorrer na corrente, a riqueza é minhas rima e o brilho do meu olho. Cê entendeu como é? Mano, pra isso daqui eu nem ligo. Isso daqui eu posso colar e outro dia até posso fortalecer pra outro amigo. Porque eu não ligo pra isso, o que eu ligo é pra viver o momento. O que eu ligo é pra mandar as rimas e nas rimas você tá sem nenhum argumento. Tinha falado pra mim, anota a placa, falo não. Porque na minha frente cê é um cara sem visão. Porque quando eu rimo, sabe que eu pareço um astro. Eu não anoto a placa, eu mato. Porque eu nunca deixo o rastro. Cê falou pra matar. Isso todo mundo ouviu de bela clava. Não pega minha placa, eu mato e cê nem viu. Cê falou que tá pronto até pra qualquer fita. Então eu quero ver se a sua mente aqui não se limita. Pronto pra qualquer fita, nesse jeito de sorte. Pronto que qualquer fita é bom cê tá pronto pra morte. Então cê pega. Porque é o jeito que cê vai morrer. Então cê pega. Que eu quero ver se responder. Porque eu falei do segundo e o verso é ligeiro. Renasci no segundo e finalizo no terceiro. Que ele vem. 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 Aê. Terceiro round. Você fingindo, vocês vão ter. Vocês querem né. Vai puxar, vai puxar, vai puxar. Aê. É bate e volta. Wiecki versus Baski. Baski começa. Já joga a mão pro alto aí. Terceiro round. Vem, vem, vem. É Batalha da Leste? Aqui atrás é Batalha da Leste? É que eu ouvi levantar a mão geral e eu não vim aqui. Aí, vem. É assim, é assim, é assim. União bate cabeça e a sigla é o PCC, vai morrer ou vai matar. União bate cabeça e a sigla é o PCC, vai morrer ou vai matar. Ô, ô, ô Abaixa o pouco aí, Adelito. Valeu, monstro. Mano, eu não entendi qual que é a fita. Você falou que vai me roubar de balaclava. Olha as ideias, mano. Você já tá toda errada querendo roubar na quebrada. Porque eu não tô entendendo como é que é a sua conduta quando chega aqui Porque eu tô olhando na sua quebrada, eu soube chegar, também soube sair E eu soube respeitar, você falou pra mim, tá preparado pra morte Só que mano, sinceramente, hoje não é seu dia de sorte Porque, sinceramente, mano, eu sou selvagem, e aqui eu tô rimando assim E do jeito que eu tô rimando, a morte que não tá preparada pra mim Meu não, não é matar, eu falei não é roubar Porque cê sabe que aqui eu vou atacar, nem matar, nem roubar Vê se pego o argumento e realmente vim pra matar Mas é pra te matar por dentro, então cê pega Porque aqui eu faço fim, muito fácil cê chegar, vai ser difícil cê sair Tem mais? Tem mais? Eu não sei se cê aguenta Cê quer mandar um freestyle bom na minha frente, cê atenta Percebi que o bagulho dela é gritar, porque essa mina não improvisa Veio pra matar e roubar, matou a vibe e roubou a brisa Mas aqui rapida, tem maldade, então para de tentar Porque, mano, eu tô rimando bem calmo e mesmo assim hoje eu vou te matar Eu roubo até a brisa, aqui é seu andame Eu roubo até a brisa, mas eu faço tsunami Porque agora pega, realmente eu sou a mina Eu roubo a vibe e depois eu volto com Katrina É, é bom você voltar com Katrina Aproveita e faz o seguinte, volta semana que vem só com rima Cê entendeu qual que é a fita? Agora, mano, eu vou te falar Você pode fazer tsunami, perdeu e deixou a onda te levar Não, 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 aqui eu faço flow Eu me preparo hoje e tenho a visão de amanhã Porque você sabe aqui que a Vicky não é só beba Hoje eu posso não brilhar, mas sei que o futuro é estrela Da hora, da hora, mas vocês que decidem, só um vai passar Da forma que aconteceu Aí Aí Muito barulho para as imãs de Basque Diferentemente Muito barulho para as imãs de Vicky V É isso, é isso Basque para a próxima fase Muito barulho para a Vicky V aí também Desempenho mal Família, família Quem segue a gente lá no Instagram Quem conhece a Batalha da Leste lá no Instagram Já viu uns TikTok Já viu, sei lá, uma batalha no Facebook Levanta a mão aqui para mim, só para eu dar uma visualizada